Os cara foda tem uma coisa em comum E aí o que que é a parte que eu me peguei Que aí eu falo do compromisso do brasileiro e da pessoa que ela não se ligou É o seguinte mano Teve um dia, lembra que eu te falei que a gente é preconceito Quando é mais novo, negócio de rock, de música Eu odiava a música popular brasileira Não é assim, de nada, zero De repente mano, eu tô um belo dia em casa Comecei a tocar a porra da música do Cazuza E ele falava assim E aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora vê tudo parado em cima do muro Eu falei, pera aí, esse cara sou eu Eu era aquele, mano, eu sou aquele garoto E eu sempre falei, vou mudar o mundo Você não teve assim, você não sempre falou, vou mudar o mundo, não é? Você sabe, eu vou mudar o mundo E de repente quando eu me vi Eu estou no meio da merda máxima Em cima do muro Sem tomar uma atitude, sem fazer nada Tô lá, comendo lá, bebendo louco Tô lá, sozinho Meus heróis morreram de overdose Todo mundo que eu acho foda morreu loucão Vai pegando E os meus inimigos estão no poder Todo mundo que eu acho um bosta Que ensina tudo errado Tá naquele lugar Porque ele assumiu a vaga que você, imbecil Não fez o seu papel e deixou Alguém tem que pegar O trabalho duro Ganha do talento Sempre que o talento Caralho Tô foda É isso, é isso Ele tá lá Então assim, mano Ele tá lá Porque você não fez seu trampo, cara Porque você não é você, mano Por que que você não é você, caralho Por que que você volta no começo Você viu como tá tudo linkado? Porque você só vai descobrir quem é você Fazendo suas vontades, cara Aí você vai criar esse discernimento Aí você vai falar, cara Então assim, ó O esporte, ele te põe em conexão Pessoas que elas nunca iriam se tocar Se não fosse lá O game A internet Ela unigente que você não tem De repente, mano Você tá lidando com um cara Que ele tem uma experiência de vida Totalmente diferente da sua Mas vocês se conectam Então ele pega a malandragem de você Você pega a malandragem dele Você pega a organização dele Você pega isso dele Você vai adquirindo coisas Armas pro seu arsenal, cara Que isso não dá pra ensinar Os pais Têm uma limitação, cara Sabe? E essa responsabilidade é nossa, mano É nossa Então por isso que eu falei assim Agora tá na hora da gente ensinar Mas onde que eu ensino de verdade? É lá dentro, cara Nós nunca fomos lá, Igor Entendendo? Quando? Quem de nós você conhece? Falava, mano, aqui, ó Fazendo barato pra nós O que que é? Ô, ninja Você vai entrar no lugar Que é um antro Um antro de meu Eu não espero que você não entre em corrupção E você vai tomar no cu, cara Sou eu que tô na parada Não você, ô filha da puta É o meu nome, imbecil Não o seu Tudo que você precisa fazer É me dar porra do voto Que eu faço o seu trabalho, filha da puta Porra Porque você não é homem de fazer seu trampo Então deixa pro pai Que alguém tem que fazer, caralho E esse alguém chegou Nós não tá de brincadeira nessa porra E se eu for do barato Como qualquer um na vida Sou eu que tenho que pagar Sou eu que tenho que haver com isso Não você, trouxa Porra, cara Caralho, dá pra sentir Pode foder, mano Bateram na minha cara Então toma Caralho, mano Mas, ô ninja Tirando a parte da corrupção Que eu tenho certeza Que é algo que você não entra Pelo menos não é um cara que parece Que se venderia Mas, você tá ligado Olha lá a arma aqui embaixo Mas, mas Tá vendo aqui total, cara Quanto você quer pagar? Tá barato Mas, tipo Tirando essa parte Lá é um bando de cara Que eles São uns ratos do caralho Eles vão fazer um monte de complô Um monte de coisinha Um monte de não sei o que Pra foder tua agenda Mas, vem cá, cara O barato, mano A verdade Ela é tão poderosa Ela te liberta Ela te blinda O meu trampo facilita Dos caras Dos outros Que são honestos Dos outros A corrente vindo Porque agora Você cria coragem também Você cria coragem também O cara lá Tá criando coragem agora Faz sentido O trampo é esse Eu caio Vem mais 20 20 cai Vem mais 200 Porque a gente começou agora A compartilhar o conhecimento Quando você tira o ego da parada É o ninja O ninja que se foda, cara A causa é muito maior Eu só tô Esse é o start E que você use isso De inspiração pra sua vida Pra fazer essa mudança Com você Com o seu relacionamento Com a sua família Com o teu meio Com o teu trampo O problema O problema é você, mano É você É o problema, cara Admite que passa Hashtag Somos todos otários, cara Eu sou o maior otário Que já pisou Na face da Cara Eu já fiz tanto papel De trouxa Tuita Tuita Me marca E fala Somos todos otários Hashtag Somos todos otários Põe aí Porque somos, cara Eu descobri Quando eu começo A ver um filme da vida Eu falo Mas vai ser trouxa Na puta Que eu pariu Filme da vida Se diz Da minha Da minha E você se olha pra cima Você vai ver um momento Você fala Meu Deus Então, cara Por ser o cara mais trouxa Que já pisou na face da terra Nenhuma arma Ou a tática De um imbecil Passa desapercebido Por mim Você reconhece Um trouxa de longe Conversa fiada de longe Ele fala Ah, bosta Você já vaza Então, assim Um dia Xandão fraude Aí, não entendi Tem um cara que ficou famoso É quem é o Xandão, mano Que todo mundo fica falando Ih, você tem que tomar o Xandão Seria engraçado Meu Deus Eu já gosto dele, mano É que ele é um cara Com a energia que você tem Porra Pra frente mesmo Pra cima Sim E ele, porra Viralizou na internet Porra, mano Um abraço pra você, Xandão Eu já gosto de você pra caralho Sem te conhecer Você viu isso? Você cria uma Empatia por alguém Você nem se quer conhecer, cara Você respeita A correria daquela pessoa A história daquela pessoa Por quê? Como que você respeita? Se ela tá sorrindo Valeu a pena Tudo valeu a pena Então É isso, cara Se você não tá sorrindo, cara Tenha coragem, mano De fazer as mudanças necessárias Pra fazer Mas quando eu falo pra ele Eu estou falando pra mim Você entendeu? Então a conversa fica Fica barata Então eu falo Então assiste Veja Tá na tua cara Salve, salve família Muito bom esse corte Você assistiu, né? Mas a gente precisa agora Falar sério, cara Vamos aprender inglês Pra mudar de vida Pra ficar Chegar longe aí, cara Ser um cara muito foda Wiseuponline.com.br Barra flow Tá aqui na descrição É onde você vai aprender inglês De verdade Mais de 300 horas de conteúdo Tem documentários Gravados em restaurantes Aeroportos E lugares que você vai Provavelmente ter que passar Quando você for viajar Então se você quer aprender inglês De uma forma prática Quer aprender rápido E não tá pagando muito Wiseuponline.com.br Barra flow Que ainda ajuda a gente